O primeiro relatório anual do desmatamento no Brasil mostra, de forma inédita, a perda de vegetação nativa detectada em todos os biomas do país em 2019. Pela primeira vez, alertas de desmatamento do território nacional foram validados, analisados e consolidados em um único levantamento, apontando 56 mil ocorrências de desmatamento no Brasil, que somaram uma perda de 1.218.708 hectares de vegetação nativa, área equivalente a oito vezes o município de São Paulo. Mais de 60% da área desmatada está na Amazônia. O segundo bioma em que mais houve perda foi o cerrado. Juntos, esses biomas representaram 96,7% da área desmatada. Bem atrás estão os biomas Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. O MapBiomas Alerta é um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento com imagens de alta resolução, lançado em junho de 2019. A análise começa a partir dos alertas gerados pelos sistemas DETER, SAD e GLAD. Os dados são validados e refinados com o suporte de imagens de satélite de alta resolução, nos quais permitem identificar com grande precisão as áreas desmatadas. Foram detectados desmatamentos em todos os estados IDF e em 1.734 municípios espalhados pelos seis biomas do Brasil. O relatório também mostra um ranking de estados e municípios com maiores áreas de desmatamento no ano de 2019. O método desenvolvido pelo MapBiomas Alerta também permite mensurar a velocidade do desmatamento. Assim, foi possível apontar que a área desmatada mais rapidamente em 2019 fica no município de Jaborandi, Bahia, com 1.148 hectares, entre 8 e 27 de maio, alcançando uma média de 60 hectares por dia. Em termos de tamanho do desmatamento, a maior área detectada fica em Altamira, Pará. Em um único evento, foram derrubados 4.551 hectares de floresta amazônica. Outro aspecto fundamental é o cruzamento de áreas de desmatamento com unidades de conservação, terras indígenas e imóveis rurais, realizado a partir do Cadastro Ambiental Rural, CAR. O relatório apurou que 11,1% dos alertas de desmatamento sobrepõem-se com unidades de conservação e 5,9% com terras indígenas. Pouco mais de 38% dos alertas têm algum grau de sobreposição com áreas de preservação permanente, APP, reserva legal ou nascentes que são protegidas pelo Código Florestal. Estes índices apontam que 99% do desmatamento tem fortes indícios de ilegalidade. 46.673 mil alertas estão integralmente ou parcialmente sobrepostos a áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural. Isso quer dizer que 75% das ocorrências de desmatamento podem ter pelo menos um responsável identificado. Mais de 76 mil laudos foram produzidos em 2019 com análises de cada alerta de desmatamento, incluindo suas sobreposições com diferentes recortes territoriais, além de autorizações quando existentes. Todos os alertas e laudos estão disponíveis publicamente e com acesso gratuito na plataforma do MapBiomas Alerta.